Eu sei o que quero, o que desejo Sentimento sincero, sei que vai dar certo Eu e você, não vivo de ilusões Meu coração se engana É um dinheiro na gama, tô de cheio de beijo Meu coração se engana Queima da vida, o peito, o peito, o peito Um peito cheio, sua luz, um beijo, um beijo Estou apaixonado, que é o peito, que é o peito Não perca de ilusões, meu coração não se engana Esse que é o Nacão, tão cheio de beijos, tão grande é meu desejo Um beijo, um beijo, um beijo cheio e sua luz Um beijo, um beijo, estou apaixonado, que é o peito Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo Sou apaixonado e viva japones